Você é tão acostumada Sempre tem razão Sempre tem razão Você é tão articulado Quando a mão perde a missão Você é tão acostumada Você é tão acostumada Eu já não sei Por nada não sou Todo mundo É tão certo Quando a mão perde a missão É tão certo Quando a mão perde a missão Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu quero que você saia! Não consigo entender Se é bom ou não Basta ir com o ar Me parece gritar Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você não tem graça Eu não tenho a menor Eu vou que você Pra você Me cortou Eu não tenho a menor Eu não tenho a menor Eu não tenho a menor Você é sempre sem medo E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta de sentir até mais Mas se você Tentar, eu digo sim Eu vou te pôr Mas tu vai não cair Só sobre mim Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo Atalando o fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Participo! Eu vou te pôr Eu vou te pôr Mas não 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 vou te pôr Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você não tem graça Tudo bem? Eu vou te pôr Ou falando que eu gostei Se for 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 quem Por que eu gained? Me alegra Eu estou tãochat Mas não vou te rửa Para você Tchau, tchau. É o seguinte, vocês estão sendo filmados, alguém? Eu queria arrear as mãos todas pra cima, mas assim Vem comigo É tão certo É tão certo Já não tem escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo Bota a avistar essa galera, a banda segura É tão certo Quanto calor no fogo É tão certo Quanto calor no fogo Já não tem escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo Pra fechar bonito Do seu jogo Paraná! Paraná! Abertura